Quero saudar a todos vocês que vão me acompanhar aqui neste vídeo, eu sou Gênesis, a voz e falo de São Paulo capital para o Brasil e para o mundo. Queria mandar um recado aí para certas pastoras que vivem perrando na internet. Primeiro, você já acha que gritar é credibilidade, tá? Primeiro. Segundo, que pastora não é cargo para mulher. Fala o que quiser, mas não é cargo bíblico para mulher. Terceiro, que não fui eu que escrevi a Bíblia. Nem nós que falamos que a salvação é pela graça que escrevemos a Bíblia. Se vocês quiserem, então rasguem a Bíblia e sigam outra Bíblia. A Bíblia fala assim, no contexto total da Bíblia, se você procurar, a salvação é pela graça. Porque se fosse pelas obras, não precisaria Jesus de morrer. E também não precisaria do Novo Testamento, ficaria com o velho. Então, nós que somos cristãos e que seguimos o Evangelho de Jesus, não somos nós que garantimos. A Bíblia garante que a salvação é pela graça. E que o crente vai pecar, mesmo depois que ser salvo, mesmo depois que batizar o crente, vai pecar. Não adianta vocês querem mudar isso. Então, vocês rasguem a Bíblia e fazem outra. Então, parem, parem, sabe, de criticar quem prega a salvação pela graça. Vai criticar Paulo. Vai criticar Jesus. Ora, eles que falaram isso. Não somos nós. Então, eu não quero ser o dono da verdade. Mas a salvação é totalmente pela graça. Não é por obras. Nem o homem que é salvo e restaurado, ele vai ter obras de salvação. A obra é da graça que está nele. Ok? Tá aí o recado. Fiquem na paz.